Muito bem, rapaziada, esse aí é o filhotinho que voltou, né, que nos foi entregue, que nos foi devolvido, na verdade. Muitos lembram dele aí, ele era o Gordinho, né, que eu chamava de Gordinho, ele recebeu o nome do pai, né, de touro, tô deixando ele aqui com a filha, e ele recebeu o nome do pai dele, que é touro também. Eu acho que eu vou deixar touro mesmo, touro 2, touro 2, tá, ele tá com 3 meses, só pela coleira que ele veio, você sabe que ele tava sendo tratado igual filhinho, né, igual neném, e aí ele se impôs, não viu ninguém com uma mão forte pra disciplinar ele, e ele tava se impondo, né, aqui eu já fiz um teste agora, ele roja na comida, né, mas por enquanto é esse o problema que ele tem, ele é bem dominante, eu botei ele aqui com a fêmea, ele tirou ela do pote de comida, pra você ter uma ideia, ele tirou ela do pote de comida. Essa é a Fib, ei, 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 ele é filho do touro com a luna, quem lembra dele, ele era o Gordinho, né, eu chamava ele de Gordinho, tá com 3 meses, então ele vai passar, ela também tá dando uns peguinhas nele pra botar ele no lugarzinho dele, e eu vou deixar, que agora ele precisa de disciplina, né, ó, 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 ele precisa de disciplina, como toda criança, e aí as pessoas não entendem isso, né, eu não vi muitos problemas nele, o único problema que eu vejo nele é esse aí, de mordiscar, de querer brincar na hora errada, né, incomodar realmente, mas aí a cadela já pôs ali no lugar dele, tá vendo, e... só rosnar na comida, né, disputa muito na comida, é uma coisa natural, né, disputa muito, mas eu não vejo maiores problemas nele. Vou começar a fazer um trabalho com ele de adestramento, né, comecei a mudar um pouco a alimentação dele, vou botar a coma dos meus cães aqui, que é a base de carne crua, tal, hoje ele já comeu uma coxa de frango crua, comeu ração, comeu ovos, e aí esse aí, é o touro 2, né, o touro júnior, vou deixar esse nome nele mesmo, e aí esse aí é o filhote, que voltou pra gente, não houve devolução de pagamento, claro, lógico, e ele tá aí, provavelmente eu vou disponibilizar ele de novo, tá, mas eu vou fazer um trabalhinho com ele primeiro, aí um mês, pelo menos, começar a baixar um pouco a energia dele e tal, disciplina, né, comando limitador, senta, deita, fica, não rosnar na comida, e é isso, pessoal, touro, touro, acho que ele nem atende direito com o nome de touro, não sei se nem se eu vou mudar, touro, aí tá vendo, touro, ele nem atende, ainda direito, né, porque essas pessoas geralmente chamam, ó, o lacinho que ele tá no pescoço, a coleira já fala quem são as pessoas, né, então é isso, pessoal, e aí é isso, tá, então se inscreva no canal, dê o seu like, tamo junto, os gordinho tá de volta, tchau, 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 tchau,